E aí pessoal, beleza? Bom, depois de um tempão aí sem gravar vídeo, hoje eu vou trazer um vídeo quase para mostrar um glitch que tem aí. Eu não vi em canal nenhum, eu descobri sozinho, mas alguém já descobriu antes de mim. Então, o primeiro glitch é de você deixar o personagem com o tamanho maior e o segundo glitch é de deixar ele mais escuro, mais negro, quer dizer. Esses glitch só funcionam, só vai ficar enquanto você ficar na sala onde você fez ele. Qualquer alteração de roupa, de classe, ele vai sumir tudo. Bom, você tem, ó, para você ficar, deixar o personagem maior, você tem que usar essa habilidade de... que ela fica grande mesmo, dessa classe que eu esqueci de falar. Revenante. Está Revenante aí. Vou mostrar ela. Aqui. Ela custa cerca de 35 mil sparks. Já tem um vídeo no canal aí ensinando como é que se pega, de uma forma fácil. Vou fazer uma versão melhor, melhorada. Bom, você vai fazer o seguinte, você vai usar a habilidade, esperar ela crescer e botar no modo foto. O modo foto é o R3, que é um analógico, você tem que apertar ele. Aí, você espera o efeito passar, dá uma média aí de quanto tempo que leva, esperar um pouquinho, esperar um pouquinho e sair. O personagem ficou maior, tá vendo? Não tem como ver, mas eu vou, eu vou demonstrar, quer ver, peraí, botar em algum lugar aqui. Botar aqui, ó, perto do... do God aqui. Aí, ó, para você ver que o personagem realmente cresceu, só vou demonstrar, porque eu sei que ele está, que está grande. Vou fazer qualquer alteração aqui, ó. fazer uma alteração aqui, ó. Aqui, botar aqui. Viu? Ficou bem menor. Agora, o outro glitch é da mesma forma, só que tem um porém, ó. Tá vendo esse, esse R1 ali? Então, essa habilidade do R1 aqui, que ele vai, que ele vai, que você vai mandar o fantasma, ele vai, aonde que você apertar o R1 de novo, é que você vai teleportar para ele. É essa, esse glitch é para você ficar mais escuro. Vou fazer o seguinte, ó. Você vai, mandar, você vai apertar o R1, vai mandar ele. E quando você apertar o R1 para você teleportar, você aperta o modo foto rapidamente. Ó, vou mandar. Vou apertar R1 e botar o modo foto. Vou esperar um pouquinho. Tá, 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 tá. E vou apertar a bolinha. Tá vendo, ó. O personagem ficou bem mais... Parece que ele não... Parece que tá escuro o lugar onde... Não tem iluminação. Sabe, um pouco de iluminação. Agora, ó. Eu vou mandar o... Pra ficar gigante. Vou abrir o modo foto. Você pode usar esses dois glitch de uma vez só. Viu? Bom, pessoal. Isso aqui só foi um vídeo só informativo. Espero que tenha gostado. E deixem nos comentários aí o que vocês querem ver no Skyforge. Porque eu tento, na medida do possível, procuro aí o que vocês querem saber e faço um vídeo pra vocês aí explicando. Valeu. Falou. Oi. Tchau. 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 Tchau.